Senado discute proposta para que preso pague pela tornozeleira eletrônica. Trump causa polêmica ao relativizar culpa de violência causada por supremacistas brancos. Estudo diz que raiva e ódio podem deixar as pessoas mais felizes. E vamos discutir ainda sobre consumismo e economia criativa. Começamos aqui, gente, o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado por que você está aqui com a gente mais uma semana. Estamos aqui para discutir assuntos interessantes. Espero que, pelo menos, você ache que seja interessante. Espero que você converse junto com a gente. E deixa eu já, a partir de agora, te falar as nossas redes sociais. facebook.com.br ntjornalismo, arroba ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, onovotempo.com.br jornalismo. Estamos aguardando aí a sua participação, que é sempre fundamental para o nosso programa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, André Leite? Oi, gente. Oi, pessoal de casa ou pessoal do carro também, que tem tempo que a gente ouve a gente no carro, né? Ou às vezes até fazendo outra coisa. Teve uma vez um rapaz que falou para a gente, para mim, que estava lavando a... Se bem que era em casa, né? Estava lavando a louça e ouvindo a gente. Olha só que bacana. Olha. Só não me chamem para lavar a louça que eu já estou lavando na minha casa. Sábado à noite e domingo à tarde, que também tem a nossa reprise, é um horário ótimo para lavar a louça, assim, né? Nossa, eu sempre lavo louça sábado à noite. O que virou agora, virou um outro programa aqui. Virou programa Momentos de Casa agora. Não, e denotou que a pessoa tem 60 anos de idade, assim, na... Olha, eu tenho as minhas dúvidas, mas tudo bem. Depois você pergunta para a minha esposa, para você saber. Tudo bem, Suzane? Tudo bom. Tudo bem, Hélio Moura? Quase. Tudo bem, Hélio? Tudo bem. Estava esquecendo seu nome. Olha, eu vou explicar por quê. Depois eu que tenho 60 anos, né? Não, não é porque eu estava esquecendo seu nome. É que eu estou lembrando de uma conversa da Miguele, que é a esposa do leite, com ele, falando exatamente sobre louça. Ih, polêmica. A Suzane pegou e deu essa, aí eu lembrei disso. Lembrou, lembrou. E falei assim, ó. Polêmica, viu, gente? Eu lembrei e falei, fala ou não falo? Não falo. Deixa eu falar oi para o Hélio, está bom demais. Mas acho que eu sei por que você lembrou disso, porque o Hélio tem aquela frase dele lá, tipo, vai lavar a louça e tal, eu sigo a risco o que ele fala, eu vou lá e lavo a louça de casa, entendeu? Sei lá, depois eu vou apurar melhor, viu, o pessoal aí de casa e vou trazer para vocês as informações certeiras. Mas vamos então para os nossos destaques aqui, vou começar com o Hélio Moura. A proposta do Senado que prevê que cada preso pague pela sua própria tornozeleira. Tornozeleira eletrônica. Está em discussão na comissão na CCJ do Senado. Cada relatora é a Simone Tebet, que é do PMDB. E ela diz o seguinte, que se o próprio presidiário e a tornozeleira eletrônica para aqueles casos do semiaberto, né? O cara pode ficar em casa, pode trabalhar durante o dia, mas aí tem que ficar prestando informações aos tribunais, de quando em quando, não pode sair do país e tal. E a tornozeleira serve para ver, para seguir os passos dessa pessoa. E isso tem um custo médio de 300 reais por mês para manter cada tornozeleira eletrônica. E aí o estudo que a CCJ fez aponta que se os próprios presos tivessem que bancar por essa tornozeleira, o Estado teria uma redução aí de 25 milhões de reais por ano, só com o custo de manutenção, né? Para comprar a tornozeleira, só para manter a tornozeleira. O que faz muito sentido, porque o condenado que está usando uma tornozeleira, ele está naquela possibilidade de trabalhar. Então ele trabalha, quer dizer, supostamente, ele pode trabalhar, ele está fora do presídio, né? Não tem nem que dormir lá, mas ele pode trabalhar, então, cumprindo a pena domiciliar, por exemplo. Então ele teria como pagar por isso aí. E isso veio mais à tona, principalmente agora nesses últimos meses aí, nos últimos anos, com esse número enorme de empresários e de políticos presos e que aí vão para o regime aberto e estão usando a tornozeleira eletrônica, né? Gente que tem muita bala na agulha e que o Estado fica bancando esse custo, que acaba sendo um custo muito alto, 25 milhões por ano, só para a manutenção das tornozeleiras eletrônicas de pessoas que estão condenadas e que estão atuantes no mercado, né? Estão trabalhando, ainda mais pensando nesse número grande de pessoas que são empresários ou políticos ou ex-políticos ou alguém nesse meio aí que está usando a tornozeleira. Agora, você sabe, Hélio, por que esse valor de R$ 300,00, isso tem a ver com o custo geral, assim? O pessoal que faz essa administração do sistema para acompanhar, tem custo de pessoal, é isso que eu estou querendo dizer? É, tudo isso. É porque é uma empresa que fornece, mas os dados, o acompanhamento dos dados, a manutenção da garantia de segurança para que seja inviolável. Para que seja inviolável, exatamente, tudo isso tem custos e aí o custo é repassado hoje o próprio Estado. Uma média de R$ 300,00. Deve ser um custo de uma mensalidade que, de repente, essa empresa cobra do Estado e cobraria desse. Claro, para poder fazer. Por causa desse preço médio. Muito bem, vamos agora viajar para os Estados Unidos, André Leite? Trump causou um pouquinho de polêmica aí? Na verdade, tudo começou no sábado da semana passada, porque tem uma polêmica que já rola nos Estados Unidos há algum tempo em torno de estátuas, de figuras conhecidas do Estado dos Confederados, né? Que, durante a guerra civil que teve nos Estados Unidos, tinha uma parte que era contra a abolição da escravatura e uma outra parte que era a favor. E os Estados, principalmente do sul dos Estados Unidos ali, região leste, sul ali, eram a favor disso. Então, eram os Estados confederados. Então, tem várias figuras conhecidas, inclusive militares, desses Estados confederados, que têm estátuas espalhadas por alguns Estados norte-americanos. E no Estado da Virgínia, tinha uma estrata de um general chamado Robert Lee, se eu não me engano, acho que é o nome dele, que foi um dos generais dos Estados confederados na guerra civil ali. E muita gente, nos últimos tempos, tem se colocado contrário à permanência de estátuas, de figuras dos Estados confederados em diferentes lugares dos Estados Unidos. Por quê? Eles são como uma lembrança do tempo em que os Estados Unidos eram a favor da escravidão. Sim. Inclusive, toda uma guerra que foi em torno disso, basicamente era em torno disso. Então, existem vários movimentos que pedem a retirada dessas estátuas. E aí, na cidade de Charlottesville, que é uma cidade pequenininha, tem cerca de 50 mil habitantes, é uma cidade universitária no Estado da Virgínia, a prefeitura já tinha feito um pedido para que a estátua desse general, Robert Lee, fosse retirada. Só que existe um grupo pequeno, eu poderia dizer, um grupo de poucas pessoas, mas que faz muito barulho, e por conta de situações nos Estados Unidos tem acesso a armas e uma série de coisas, que são considerados como supremacistas brancos. Então, é o grupo ligado à Ku Klux Kahn, que é aquele grupo antigo que prega a exterminação de negros, judeus, homossexuais, imigrantes dos Estados Unidos, entre outros grupos de extrema direita ligados ao movimento supremacista brancos, que eram contra a retirada dessa estátua do Robert Lee nessa cidade de Charlottesville. E aí, eles foram fazer um protesto lá, pedindo para que não fosse tirada essa estátua, etc. Só que essa questão da estátua é só um gancho para um discurso deles, que a gente pode considerar um discurso de ódio contra esses grupos, negros, judeus, etc. Final das contas, surgiu um outro grupo que era contrário a esse movimento de supremacistas brancos, falando, olha, vidas negras importam, era um dos gritos deles, tal. E aí, esses grupos entraram em conflito. Só que, do grupo dos supremacistas brancos, houve uma violência muito grande, inclusive com um carro atropelando parte dos manifestantes contrários. E aí, uma mulher morreu, eu não lembro quantos ficaram feridos. Dois policiais morreram também, acho que foram 30 de pessoas que ficaram feridas, etc. Nesse meio do caminho aí, o presidente, o Donald Trump, ele deu uma relativizada dizendo que houve violência das duas partes. E aí é que está toda a polêmica, porque muita gente está falando assim, ele deveria ter sido mais firme e enfático em relação a condenar esses movimentos supremacistas brancos. Em um determinado momento, ele até condenou, mas depois ele deu uma relativizada, falando, olha, tinha gente boa dos dois lados, tinha gente violenta de um lado, tinha gente ruim do outro. E essa relativização desse conflito que aconteceu em Charlottesville é o que tem colocado o presidente Donald Trump em maus lençóis nos últimos momentos e recebido muitas críticas de todos os lados dos Estados Unidos, inclusive de gente dentro do partido dele republicano. Bom, por falar em Donald Trump, que o Leite trouxe essas novidades aqui, raiva e ódio, elas podem nos fazer pessoas mais felizes? Por que você colocou Donald Trump? Porque ele é cheio da raiva e do ódio? É polêmica. É porque o Donald Trump, ele é muito odiado e ao mesmo tempo muito amado também, né? É interessante essa pesquisa, é claro que quando a gente dá essa manchete, a gente tem que analisar a pesquisa mais detalhadamente. Não significa que raiva e ódio, ao mesmo tempo que você sente uma raiva, por exemplo, logo depois você vai ficar feliz. A pesquisa diz o seguinte... Eu estou dando uma manchete mentirosa aqui. Não, não é mentirosa. É só uma questão de você analisar. Ela é sensacionalista. Ela é sensacionalista. É pra atrair ao dinheiro. Eu vou conversar com a produção, porque eu não gosto dessas coisas de ser sensacionalista. Gente, eu vou explicar pra vocês. Produção, vamos fazer uma manchete verdadeira pra mim na semana que vem, tá? Explica, senhora. Eu vou explicar pro pessoal de casa, e vocês aí vão concordar comigo, as pessoas, esse estudo revelou que as pessoas são mais felizes quando elas conseguem se expressar emocionalmente, mesmo que seja um sentimento desagradável, como a raiva e o ódio. Entenderam? Tá começando a esclarecer. Eu vou explicar aqui com as minhas palavras... Ou seja, não internalizar as coisas, né? Exatamente. Então, você tá com raiva e ódio, você segurar isso, não é bom. Não é bom. E, por exemplo, a pesquisadora colocou uma situação hipotética. Uma mulher que vive um relacionamento abusivo e que ela quer sair desse relacionamento, mas não consegue. Ela seria muito mais feliz se ela não amasse esse cônjuge, esse parceiro dela. Esse sentimento de raiva que talvez... Que bate nela e tudo. Exatamente. Esse sentimento, ao invés de amá-lo, se ela sentisse raiva, por exemplo, expressasse isso ou que sentisse, ela teria condições, seria uma mola propulsora pra que ela deixasse esse relacionamento abusivo que a faz infeliz. Então, consequentemente, ela seria uma pessoa mais feliz. Então, são essas duas... Eu poderia colocar aqui, Leite, duas vertentes, dois viés da pesquisa, né? Entendi o que você quer dizer. Obviamente que a gente sabe que, tipo, sentir raiva e ódio das pessoas é uma coisa ruim, né? Mas o grande ponto é, se você tem uma situação que está te incomodando e você só vai guardando esse sentimento no seu coração e não conversa pra... Eu diria assim, olha, pra não ficar tão sensacionalista e nem tanto polêmica, essa manchete poderia ser alguma coisa assim, tipo, olha, você ter situações não resolvidas na sua vida é muito ruim, entendeu? Ainda mais analisando o ponto de vista cristão. Você tem toda razão. Então, você tem que resolver as situações, inclusive as que te causam ódio e raiva, porque senão você vai ser infeliz. É, e a pesquisa traz alguns recortes interessantes. Como ela foi feita em vários países, América, pegou aqui as Américas, Europa, Ásia, um país do Oriente Médio também, com estudantes universitários, ela mostrou uma coisa interessante, até comentei com Leite nos bastidores, que as pessoas, elas no Ocidente têm uma necessidade constante de estar feliz o tempo todo. E, às vezes, em muitos casos, na verdade, elas já estão felizes, assim, já estão plenas, mas essa necessidade de estar o tempo todo a faz menos feliz, porque ela nunca acha que está feliz na vida. Tem que estar buscando outro status da felicidade. Outro status. Tem que fazer o jogo do contente. É pra pensar, ó. Poliana, menina. Destaque de reflexão. Esse destaque, olha, muito interessante. Valeria uma discussão. Valeria uma discussão, porque deve ser muito triste, eu estou falando deve, porque eu não sou uma pessoa assim. Assim como? De você ter que guardar, você interiorizar tudo. Eu já passei por isso, é muito ruim. E não conseguir colocar pra fora. Eu acho que as pessoas ficam doentes quando elas vivem dessa forma. Eu acho que por isso que me chamou a atenção o destaque, porque eu já guardei sentimentos assim, e quando eu consegui expressá-los, foi bem libertador. Agora você expressa bastante, né? Até hoje se expressa bastante. Mas sabe o que acontece? É brincadeira, Vilina. Eu acho que quando você consegue ter essa constância de conseguir expressar o seu sentimento, você é uma pessoa um pouco mais equilibrada e até mais calma, porque você não acumula. E esse é o problema, né? Você vai acumulando, 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 aí tem sempre aquele que a gente chama de a gota d'água. Às vezes nem é a pessoa que te causou problemas, ou nem é a situação mais grave do mundo, mas chegou no limite, aí a pessoa explode. Eu sempre tenho uma mania de, se eu estou conversando com alguém no trabalho, ou até pessoalmente eu estou discordando de alguma coisa, eu não gosto quando, por exemplo, eu falei e aí pronto, acabou. Porque o que a outra pessoa está pensando? Porque se ela está guardando... Você está aberta a ouvir? Estou aberta a ouvir. Olha, é uma qualidade. Não quer dizer que eu vou concordar, mas eu quero ouvir, porque inclusive o que a pessoa vai me dizer, pode ter um argumento que me faça mudar de ideia, e ao mesmo tempo a pessoa não tem que guardar aquilo para ela. Mas é um diferencial, Wagner, porque as pessoas geralmente numa discussão, elas não querem ouvir, elas querem falar. É, no momento da discussão do sangue quente é difícil. É, é que eu não estou falando dessa discussão do... É a discussão de ideias, né? Discussão de ideias. A discussão no sentido de briga, aí não dá. Aí não, aí você só quer ter razão, né? Ninguém, é. Inclusive você, né? Inclusive eu. E todo mundo tem. A Suzane quer hoje me expor. A gente vai discutir no próximo bloco sobre... Acho que vocês têm que resolver essa situação. Eu vou, depois eu vou me expressar. Tem dois minutos de intervalo para me expressar com a Suzane. Vamos discutir daqui a pouquinho sobre consumismo e como ele pode afetar a vida das pessoas. Não sai daí, a gente volta já. Tchau. 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 Tchau.